Boa tarde, Luares. Boa tarde para o pessoal que está assistindo a gente em casa. Eu estou aqui em Senador Canedo, no Morada do Morro, onde aconteceu esse incêndio. Vou pedir o Sérgio Marcio para mostrar aqui para a gente, Luares. A orientação é que a gente não entre na casa, porque ela ficou bastante abalada, então ela pode vir a cair a qualquer momento. Mas dá para a gente chegar aqui perto e mostrar que realmente a casa do seu João foi completamente destruída pelo fogo. Luares, ele perdeu tudo, 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 tudo. O seu João morava aqui com o irmão, o irmão que é especial. A gente vai posicionar aqui, que eu vou falar com a Marli, que está aqui do meu lado. A Marli, ela é amiga do seu João e é quem está ajudando o seu João a resolver tudo, né, Marli? Porque o seu João está bem abalado. Isso. Boa tarde, Luares. Boa tarde para todos. Realmente, o Joãozinho está bem abalado, porque perder tudo, tudo, não é fácil. Ele é uma pessoa muito humilde, né, não ganha o tanto assim que pode construir de uma hora para a outra. Está também morando na casa, né, de favor, na casa dos outros, é muito ruim. Então, aí é onde que a gente estamos aqui. Eu, o Marcelo, né, nós temos uma equipe de amigos na Sanesco que estão todos empenhados a ajudar o Joãozinho, o Manel, o Fontenelle. Marli, como que começou o incêndio? Como é que foi o relato aqui do incêndio? O incêndio começou num quarto, que o bombeiro passou para a gente, o relatório, não soube falar realmente o que aconteceu, que não foi vela, não foi, só pode ter sido fio de energia, porque só estava, né, o irmão dele aqui dentro, quando ele viu o fogo, ele gritou. O irmão do seu João, que é especial, o seu João não estava aqui dentro da casa no momento, né? Isso, aí foi onde que ele gritou que já veio, o Joãozinho já entrou e já estava o fogo, né, que foi o que deu para poder recuperar foi o documento e, né, e uma moto dele que estava aqui de fora e tirar o irmão, que é mais nada, que foi muito rápido que o fogo se alastrou. Ô, Loares, como a gente está vendo aqui, o seu João perdeu completamente tudo e a Marli estava me contando que vocês tiveram que levar o irmão dele no médico ontem e precisaram, inclusive, de ganhar roupas, né? Isso, o irmão dele, como toma remédio controlado, ficou sem os remédios, sem a receita, aí eu levei ele ontem na médica para poder passar novas receitas para ele tomar. E ele não tinha nem roupa para ir, nem calçado. Então, era onde que a gente teve que... Vamos andando aqui, Marli. Vamos, né, conseguir, graças a Deus, ele consultou, está sendo medicado, né, através das amizades, também foi comprado os remédios que não foi pegados pelo SUS, foi pegado. Ô, Loares, olha isso aqui, ó, isso aqui é o que sobrou do fogão, né, o resto do fogão. Isso aqui era uma mesa que, inclusive, o seu João tinha ganhado, né, como uma doação. É, aqui atrás, aqui, a cama também, a cabeceira da cama, né, só sobrou isso. Aqui, ô, Loares, eu vou te mostrar, o pessoal que está em casa, para vocês terem uma noção, a única coisa que sobrou da casa do seu João foi isso aqui, ó, porque estava em cima do tanque. É isso que sobrou. E para vocês conhecerem o seu João, ele está aqui, ó, seu João está aqui perto da gente, bastante abalado, triste, né, está aí cabisbaixo, né, seu João? Difícil, é, mas, como nos outros, esperamos em Deus agora para recuperar tudo, né, e continuar a vida. Ainda bem que foi só para juiz material, né, seu João? Só material. Ô, Loares, o seu João, essa casa é dele, o lote é dele, e ele está de favor na casa de um outro irmão, lá num cômodo na casa de um outro irmão. E, como a gente disse, é dele, é aqui que ele tem que morar. Marli, vocês ganharam, inclusive, agora uma ajuda de uma retroescavadeira, porque essa casa vai ter que ser toda colocada no chão, né? Isso, nós ganhamos... Ou melhor, o que restou dessa casa, né? Isso, nós ganhamos do rapaz que vai ceder a reta dele para estar vindo agora, após o almoço, para estar demolindo o resto, né, porque não tem como. E aí vocês precisam agora reconstruir a casa do seu João. Isso. E para isso, vocês precisam de doações. Isso, nós estamos precisando de doações de material de construção, de móveis, de roupa, de vasilha. O que a pessoa sentir no coração para ajudar vai ser bem-vindo, porque não ficou nada para ele, nada. Em primeira mão, a gente está precisando da ajuda dos materiais para construir a casinha dele de novo. E aí ele pode voltar para cá com o irmão, né? Isso, isso. E depois a gente, né, ganhando os móveis, vasilha, né, igual nós estamos precisando do material, e também de roupa e calçado, porque não ficou com nada. Se puder ajudar, né, que nós vamos aceitar de bom coração. Com certeza, né, mas lhe dá até um jeito de buscar, se a pessoa não puder trazer. E se a pessoa não tiver condições de trazer, pode ligar, que eu, Marcelo, Manel, nós estamos aqui prontos para poder buscar em qualquer lugar que seja, a gente vai, porque estamos precisando. Ô, Loares, tem aí os telefones para contato, tem o telefone do Pix, eu confirmei tudo aqui, o Pix é do Emanuel, que é um amigo do Seu João, que está ajudando tudo. O telefone de contato da Marli, o telefone do próprio João, para quem quiser entrar em contato, ajudar. A gente já tem prova que o povo goiano, que o povo goianiense e que o pessoal daqui de Senador Canedo também gosta de ajudar o próximo. Seu João não é casado, não tem filho, é só ele e o irmão aqui na casa, e ele precisa voltar para a casinha dele, para voltar para o trabalho dele. E os amigos se juntaram, já estão fazendo essa corrente do bem aí, já trouxeram, eu vi que a hora que a gente chegou, trouxeram almoço, inclusive para a senhora, né, Dona Marli, que está aqui o tempo todo ajudando o Seu João também. Então, o pessoal de casa vai juntar essa corrente do bem aí com os amigos do Seu João, começar a fazer as doações, começar a trazer aqui material de construção, tudo que for preciso para levantar a casinha do Seu João novamente, porque infelizmente o fogo consumiu tudo, Loares.